Fala galera, WP Digas tá na área com mais um vídeo sobre o pré 2019 Nesse vídeo aqui bem curto, bem rápido Vou ensinar pra vocês aí como você sair no começo do jogo com dois jogadores, beleza? Então, sem mais delongas, primeiramente você aperta o L1 e a setinha pra cima L1, setinha pra cima, igual tá no controle aí embaixo Como movimenta o jogador com o analógico, esquerdo, eu tenho que usar a setinha pra fazer esse macetezinho Se você movimenta com a seta, você vai usar o analógico e L1 pra cima, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal E até a próxima galera, tchau e fui!